o salve salve galera sejam bem-vindos ao nosso canal que eles estão aqui e tento até deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado aos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores Olá amigos sejam muito bem-vindos uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida o sistema de treinagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê está funcionando bem uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida a torcida da Lazio é conhecida por ser a mais fanática de Roma uma paixão e o juiz acaba tendo uma falta os caras ficaram na bronca e até compreensível mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta o juiz não mostra o cartão bom mas o jogo está ficando quente hein sabe esse foi o primeiro chute ao gol e saiu pela lateral Olha lá, ela está indo para o meio da área. Meteu ali pela esquerda. Musacchio. Lulic. Fez a inversão do jogo. Sávete. Correia. Juntou! Opa, ele foi rapidinho essa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado a que a gente resolveu. A bola chegou e ele bateu. Passa em cima. Sávete. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. O time está comandando as ações nesse começo do jogo. Bom, finalizações que não estão faltando. Eles estão dovinhando o jogo, estão passando na área, mas não estão conseguindo transformar esse dovinho em dovo. Que bela entrada, hein, Milton? Os armes precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa que quer ficar mais feio do que eu. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Sávete. A metida de bola para frente. Vem a batida. Plantou mal. Chegou junto, roubou a bola. Luiz Alberto. Jogou na frente para ver o que dá. E a defesa levou a melhor na jogada. Passe para frente. E ele consegue o desarme. No lead. O que você achou do jogo até agora, Mauro? O palestão tentando bastante, mas está faltando um pouquinho mais de perícia esse jogado. Chutão para frente. Cortou com a pontinha da chuteira. Correia. Imobili. Procurou alguém ali na frente. Sávete. Lucas Leiva. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou para o meio da confusão. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fez o lançamento para frente. Lá vem o contra-ataque. Mandou a bola para o ataque. Partiu para frente. Pela ponta direita. Cruzou. A defesa atira o perigo dali. Está sem espaço para jogar. Com o craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima. Pelote. Jogou a bola lá para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Lançamento por entre a defesa. Colocou a bola na frente. Agora com o veloque. O juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro campo. Aí, Barão, a gol do jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para os 45 minutos finais. O Palácio dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda essa metade para fazer o primeiro tempo. A metida de bola. Dominou a bola. Pode cruzar. É tiro do neta, meus amigos. Lucas. Ele está buscando o jogo. Ele estava esperto no lance, hein? Opa! Tirou dali do jeito que deu. Mandou ela para frente. Luiz Alberto. Ainda esperando para narrar um golzinho hoje. Zero a zero. Sabe? Lucas. Bola enfia. Abadida! Bola lançada para o ataque. Ataque. Retomaram a bola na hora. Bom. A metida de bola. Verde! E ele perdeu o domínio da bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola esticada na ponta. Com muita força. Nossa! O Torino colocou o sangue novo em campo. Tentou o passe. Tentou o passe. O Dolorão mandou lá para frente. O Záquio. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Lucas. Corrêa. Chocou! Defendeu o goleiro! Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele consegue afastar a bola do coração. Zaza. Conseguiu tirar a bola dali. Agora com o Zaza. Imobili. Luis Alberto. Recebeu em boa posição. Boa posição. No lead. Deixou para trás a defesa. Mandou pelo alto. E ele consegue afastar a pressão. Mandou para o meio da confusão. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Deixou o marcador da saudade. Colocou muita força na bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade. Técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Sabe. Luis Alberto. Milton, posso fazer que nem o menino do placar que já foi embora para casa? Porque desse jeito não vai sair gol nunca. Levantou bem no meio da área. Milton, não sei se foi apareceu com a chance assim no jogo, não. Meteu um bico nela. Lá para frente. Chegou para isolar a bola. Estava passando ali pela defesa. Eles estão administrando o placar. Mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente. Tem mais ousadia. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Saza recebeu o passe. Corrêa. Nulic. Ele mandou a bola para frente. Nos agréscimos. E ainda não vimos nenhum golzinho. Vem o passe. Chegou bem. Recuperou a bola. O juiz encerra o jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0 a 0. E acompanhamos aqui após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá para dizer que bate com a bola.